No calendário civil nós temos hoje o dia do soldado e eu me faço porta-voz de toda a comunidade cristã da Arquidiocese Teresina para saudar estes irmãos, soldados, estas irmãs que também entraram na vida policial, militar, desejando que o exercício da sua tarefa na sociedade contribua mais e mais para uma estabilidade social, para o respeito mútuo entre as pessoas e para a manutenção da ordem necessária à vida cidadã. No calendário da igreja nós temos também a comemoração de um santo, São Luís, rei de França. Quando se vai a Paris, se chega no Santuário Nacional da França, o Sacré-Cœur, o Santuário do Sagrado Coração de Jesus, ali se vê uma estátua do São Luís, rei de França, montado até num cavalo, porque uma das suas ações, e naquela época, é claro, não se usava automóvel, não existia, existiam os cavalos, foi participar de uma cruzada para libertar os lugares santos da mão dos mouros e dar acesso às peregrinações dos cristãos. Inclusive ele adoeceu terrivelmente ali e veio a falecer. Mas o testemunho de São Luís, rei de França, se dá no seu reino de uma maneira exemplar. Ele não é santo porque foi rei católico. Muitos reis católicos existiram, muitas rainhas que não são canonizadas. Mas veja, além da educação cristã fina que São Luís recebeu, particularmente da sua mãe, ele tinha um coração muito reto. Eu vou citar alguns exemplos da sua vida, que constatam, corroboram e exemplificam essa realidade. Quando ele ia julgar alguém, ele dizia, o pobre tem razão até que se prove o contrário. Então não se bandeava pela nobreza ou pelo dinheiro. Diz o pobre tem razão até que prove o contrário. Era um homem de missa diária, de comunhão diária. E um dia ele sentiu na capela do palácio como que é uma espécie de cerimônia, porque estava ali igual a todos os seus vassalos e todos os membros do seu reinado. Na hora que ele foi comungar ou se levantar, sentiu aquele sentimento, experimentou aquele sentimento. O que ele fez no outro dia? Mandou fazer um sapato que fazia benzoada e no outro dia calçou, foi para a missa assim, para chamar a atenção de todos. E dessa forma ele desmanchou aquele sentimento de ficar oculto, de quase que estar envergonhado de fazer os atos religiosos que todos os seus súditos faziam. E há um terceiro episódio da vida de São Luís que eu gostaria de frisar. Certo dia chegaram com alguns condenados e disseram, Senhor Rei, aqueles que o Senhor deve condenar à morte estão marcados com uma cruz na testa. Ele virou para eles e disse, como eu posso condenar à morte alguém que está marcado com a cruz de Cristo? A cruz que nos libertou da morte e da condenação. E assim ele absolve, dá um indulto àquelas pessoas exatamente porque elas estavam marcadas com a cruz de Cristo. São Luís passou para a história universal e para a história da igreja como um rei justo, como alguém que sabia privilegiar o bem comum, sabia promover os mais necessitados e procurou pautar as suas ações pelo evangelho. É belíssima a carta que ele escreve ao filho antes de morrer, exortando-o a ser um homem justo, a ser um homem que seguisse as orientações do evangelho, obedecesse as orientações pastorais da igreja e promovesse um reino que estivesse de acordo com as instruções do reino de Deus. São Luís, rei de França, é para nós o testemunho de alguém que reinou e fez reinar a justiça.